Fabiano novamente aqui com vocês, você está no canal ônibus em trânsito, isso mesmo, canal ônibus em trânsito, referência no YouTube quando se trata de ônibus usados e o assunto sempre é pauta aqui meus amigos, grandes oportunidades você encontra aqui e antes de eu apresentar para vocês esse exemplar, peço aí com muito carinho cliquem aí, inscrevam-se você que ainda não é inscrito, clique no botãozinho também na sinetinha para você ficar por dentro de conteúdos praticamente diários e isso nos ajuda e muito a continuar criando conteúdo de qualidade para vocês e você que considere também se tornar membro do nosso canal, clicando ali ser membro você terá informações adicionais porque eu digo sempre, as maiores e melhores oportunidades você encontra aqui e oportunidade para você que gosta, sabe que são veículos robustos, custo de manutenção baixo, está aqui o carro rapaz, trata-se de um Marco Polo Viajo GV1000, chassis Volvo B58E, observem comigo a qualidade do veículo senhores, é padrão do nosso amigo Márcio Turismo de Florianópolis que já se tornou um parceiro aqui do canal, faça como ele, anuncie seu veículo aqui e com certeza terá excelente retorno e boas vendas. Aliado a parceria, também veículos de qualidade, como os exemplares apresentados, vamos às informações desse excelente Volvo B58E, já podem observar comigo as características de conservação, pois é veículo que se encontra trabalhando. Rodas de alumínio, tudo em excepcional estado de conservação, observa o alinhamento, os frisos, painel dianteiro impecável, tudo operando 100%, está pondo à venda, motivo necessitar de veículos de mais novos, ano de fabricação, mais recentes, exigências da operação de fritamento. Aí está uma foto um pouco mais antiga, mas vocês já podem ver na época que o Márcio adquiriu o veículo, ainda sem o nome da Márcio Turismo, o carro em questão sofreu um grande processo de revisão, tudo 100%, elétrica, mecânica, um veículo para você que é exigente. E aqui temos o detalhe da vigia traseira, é um carro incrivelmente preservado, tudo genuíno de fábrica, ele conta inclusive com ar-condicionado. Aí mais um detalhe deste belíssimo exemplar, as luzes de posição superiores, tudo impecável, não tem muito o que narrar pessoal. E vamos ao interior, a bancada é genuína do modelo, ele tem 44 lugares no salão, mais uma poltrona leito, isso mesmo, uma poltrona leito para o motorista auxiliar. Acompanhem comigo a originalidade deste interior, senhores, bancada toda impecável, higienizado, sem detalhes. Um carro que o primeiro que for ver, vai ficar sem dúvida nenhuma, sistema de ar-condicionado, gelando, sanitário, geladeira. Possui inclusive tomadas para carregamento de celulares e outros equipamentos. Tudo 100%, luzes de salão, luzes individuais, de leitura, mostradores de poltronas, numeradores de poltronas, melhor dizendo, a gente fica entusiasmado sinceramente. Vocês que já são mais antigos no canal, pessoal que me conhece pessoalmente, já sabem que a gente gosta muito desses veículos. E aí está, rapaz, lógico, não é genuíno do modelo, foi implementado posteriormente, aqui temos a poltrona leito para o motorista auxiliar. Aí está a visão da entrada do carro, a forma onde fica posicionada esta poltrona, fica bem fechadinho. Lógico que dependendo da operação, você também pode fazer a retirada. Painel de instrumentos, 100%, é o câmbio ZF de 6 marchas. Aí observem comigo, estão ali os tapetes no assoalho. E esta foto demonstra a originalidade do assoalho já sem os tapetes e todos os instrumentos do painel do icônico Volvo B58E. É praticamente uma resenha, senhores. O veículo está em Florianópolis, estado catarinense. Entre em contato com o Márcio no número de telefone que está no vídeo. Lógico, comente que viu através do canal Ônibus em Trânsito, documentação dele. Tudo em dia, recibo em branco. Transferência imediata a um novo proprietário. O meu muito obrigado a todos vocês, forte abraço e sucesso sempre! O meu muito obrigado a todos vocês, até o meu muito obrigado a todos vocês, até o meu muito obrigado a todos vocês.